Fala galera, beleza? Tamo de volta aí depois de muito tempo com Tomb Raider. Começando aqui a fase, já venho pros cantos que vai ter alguns itens. E o motivo aí de não ter mais vídeos foi por causa do YouTube mesmo, depois daquela atualização que teve, que ele corrigiu o bug dos 301. Aí eu perdi visualização pra caralho e falei, ah não, vou recuperar. Aí eu consegui recuperar, porque eu sou meio perfeccionista com isso aí. E também tem a série do GTA V, que eu vou estar dando uma pausinha bem rápida nela, por causa dos FPS. Chegou um tempo assim que eu consegui baixar um programa aqui que ele deixa a velocidade da ventoinha aqui do meu PC a 80%. Só que aí o negócio chega a 100 graus, 90 graus. E não importa a velocidade que eu bote. Então até eu trocar minha placa eu vou estar... Sem... Postar vídeo de GTA V. Mas eu vou voltar quando eu comprar uma placa nova. Não tá perto nem tão longe, então bora lá. Pegue aqui só a 12. E no lugar da série do GTA V, por enquanto eu vou estar botando uma série aí. Dublada ainda do jogo, só pra vocês verem que é top. Matar esses dois bichos aqui primeiro. Esses bichos é cego, não se esqueçam de parar quando vocês virem ele andando. E essa série dublada já vou dar uma dica. A dublada é uma das melhores. O personagem fala bem assim. Shadow, Shadow, onde está você? Ai, muitos de avatar essa charada aí. Que jogo tem Shadow, né? Que jogo será? Bom, continuando o seu caminho, vocês pegam sua magna e venham aqui pra direita. Que vai ter mais um bicho aqui pra gente detonar. Se joguem meio aqui e vão até a beirinha. Depois dão uma viradinha aí de 80 graus. E olhem pra baixo que vai ter mais um daqueles bichos. Tomem cuidado com ele, que ele atira bola de fogo. Nossa, a Lara era muito boa de mira nesses antigos jogos. Olha onde o bicho está, ela acerta tudo, ó. E a Lara desses antigos Tomb Raider aí, ela era mais parruda, né? Era mais fria. Tem até no Tomb Raider 4, um cara dá um abraço nela, ela nem retribui. Ah, esse code. No Tomb Raider 4, vocês também vão ver o motivo do PR nunca... Tipo, ele sempre chega já atirando na gente nesse jogo. Chegando aqui, vocês vão subir até a pirâmide e vir aqui na beira dela. E fiquem mais ou menos mirados ali, ó. Bem naquela parede. E olhem pra baixo que vai ter um negócio preto flutuando. Vocês vão ter que pular ali. É o único secret da fase. Quando a Lara abrir o braço, segurem... Fica apertando Shift lá, um louco. E já peguem ela, que é a Uzi. Como a gente já pegou um monte de bala pra ela, então... Já vai ter aqui um monte de bala. 1.100. Tá aí o novo bicho. Vai aparecer dois dele. Eles são bem fraquinhos com a Uzi. Então eu atirei nele com ela. Ela já morreu. Cadê o outro ali? Esse aí vai me atacar, quer ver? Assim que vocês matarem ali, vocês vão mirar ali. Mais ou menos, tipo, na orelha desse estátua do Michael Jackson. E... Sobe e... Foi. E vocês se pendurem e se joguem nesse canto preto. Beleza. Agora é só descer. Vocês viram também que tem um... Uma bala de magno bem ali embaixo. Eu vou pegar ela no final. Então vamos continuar. Vocês vão pegar esse caminho aqui. Do lado direito aí do... Da esfinge. E apenas subir. As merda. Nossa, Laura. Chega, vai. É bem importante vocês também não perderem vida nessa fase. Não bastante. Porque esse tipo vocês vão perder com certeza. Até para pegar aquele secret ali, vocês já perdem um pouco de vida. Mas é interessante vocês não perderem. Porque na final vocês vão enfrentar muito bicho. Vamos pular por aqui. Caso vocês queiram evitar essa porta aí que faz... Ela está bem ali. Vocês iam passar por ela. Caso vocês não fizessem esse caminho que eu fiz. Agora vamos reto. E puxar essa alavanca que vai estar vendo uma porta. Que a gente nunca viu. Pelo menos até agora. E já pegue a sua use. Que vai aparecer aquele bicho voador de novo. Ou ele vai aparecer ali no fundo. Ou ele vai aparecer bem aqui no canto. Caso... No meu caso ele apareceu no fundo. Vai me atacar. Aí... Agora vocês dão um pulo match para poder pegar esse large magic pack. É assim que vocês pegarem ele. Vocês dão uma rolada. Se pendurem. Assim que vocês caírem já... Apertem... Oh porcaria. Era para eu apertar um pouquinho mais na beira. Mas apertem o shift que vocês vão perder pouca vida. Shift não. Botão de ação. No meu caso eu configurei o shift. E depois que pegou esses itens e apertou a alavanca. Vocês vão vir para cá. Vem aqui no meio dessas pedras. Aqui dá para a gente correr e pular uns dois caminhos aqui. Economizar o tempo. Otimizar aliás. Dá para vocês virem aqui também. Pela beirinha. Isso eu nunca tentei. Eu acho que também não dá não. Sei lá. Mas é fácil vir pelas pedras. Aqui vão dando uma série de pulos médios. E quando vocês verem a... Bala de magno. Dá um outro pulo médio. Que vocês vão cair certinho. Agora vamos lá. Agora é só pulo médio. Pulo médio. Pulo médio. Pulo médio. E pulo médio. Até chegar na alavanca que vai estar abrindo uma outra porta. Puxem a magno. Magno não. A use de novo. Que vai aparecer mais um bicho voador. Esse bicho chega se achando. Achando que ele é o melhorzão do jogo. Mas ele é mó franguinho. Combiado. Se foi falar que ele é um franguinho. Olha a merda que acontece. Beleza. Agora vocês vão pular nesse cantinho aqui. Bem escondidinho. E continuar. Até onde tem essa bala de doze. Vocês só vão chegar até aqui. Vocês não vão pular mais ali pra frente. Pegar aqui a bala de doze. E se jogar. Aqui vocês vão virar pra trás. Vocês vão pegar um item. Aqui ó. Virem. Façam uma curvia mais ou menos assim. E peguem mais bala de magno. Beleza. Vamos ver por aqui mesmo. Ok. Certinho. Agora a gente vai estar indo naquela porta. Que eu falei que a gente não sabia. Pelo menos até agora. Mas agora a gente vai saber. Nossa. A Lara tá difícil hoje. Só por aqui. Subir aqui. E chegamos na porta. Tá bem ali em cima. Chegando na porta. Vocês vão virar pra direita. E puxar a pedra. E puxar a pedra uma vez pra frente. Se não me engano. Essa fase só tem essa pedra pra puxar. E subam nela. Chegando aqui. Peguem a magno. Que é a arma mais efetiva pra matar esse bicho. Na minha opinião. Dele. Olha ali. E fiquem bem aqui da porta. Caso ele consiga mirar em você. Vocês vão dar um pulinho aqui pro lado bem rápido. Vamos deixar só ele ficar passando. E a gente pei pei. Olha. Quase conseguiu mirar em mim. Ele atira as bolinhas de fogo. A gente já enfrentou ele. Na fase a gente matou o Pierre. Morreu. Assim que ele morrer. Vocês vão pegar aqui o Ankh. E quando vocês pegarem o Ankh. Vocês vão conseguir ver um Small Magic Pack. Vamos pegá-lo também. Fiquem ainda com as magnus. No inventário. No inventário não. Selecionadas. E assim que vocês saírem daqui. Vocês vão virar aqui pra direita. Que a Lara vai rolar. E vão pegar sua magnum. E vir aqui até a beirinha. Tomara que o bicho não consiga me acertar. Aí até aqui. Vai dar pra voltar. Nossa. Tô com muita pouca vida. Vai passar. Matei. Pegar aqui. Pegar aqui o Large Magic Pack. E beleza. Agora vocês vão vir atrás dessa pedra. A gente vai cortar um caminho bem grande. E ainda pegar a bala de magna. Aqui tá outra porta que a gente abriu com a alavanca. Chegando aqui vocês vão se rolar. E se pendurar no canto. Caso do contrário. Vocês vão cair na água. E vão ter que subir tudo de novo. Aqui vai ter mais bala de magna. Nossa. A Lara pega. E velho. Esses dias eu tava jogando aí o Tomb Raider Angel of the Darkness. E eu não sabia que existia tradução. Tradução não. Dublagem pra ele. Quando eu vi eu falei. Caramba. E comecei a jogar o jogo de novo. Pra zerar. Jogo dublado é outra coisa. Até mesmo que a dublagem esteja ruim. Que no caso não é desse Tomb Raider. E sim do Silent Hill. É até legal jogar o jogo dublado. Só o BF Hardline. Que foi uma bosta. Bom. Primeiramente vocês vão se jogar na piscina. Pra pegar a chave. E depois continuar no caminho reto. Aqui vocês vão ter que pular bem na hora certa. Que é bem na beirinha. Bem aqui. Caso o contrário vocês não vão conseguir fazer esse pulo. Que é bem hard de fazer. Aqui vocês vão colocar a chave. Vocês já pegam ela e já colocam bem aqui. Caso vocês não saibam onde a chave tá. É só se jogar na água. Peguem a Magna novamente. Que o bicho cavalão lá vai tá lá de novo. Deixem ele ter uma mirinha em você. E o mesmo esquema de quando a gente matou o Pierre. Beleza. Pegar o segundo Wank. E o Small Magic Pack. Agora é só ir... É só ir embora. Acho que minha mãe vai aparecer. Me encher o saco. Que bosta. Não, 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 não. Ufa. Quase que eu perdo mais vida ainda. Vida tem que economizar por enquanto. Aqui dá pra dar um pulo médio e subir. Ser mais rápido. Otimizar o tempo. E aí vamos tá chegando na saída da porta. Agora finalmente a gente vai... Ir lá pro meio do... Da estatua aí do Michael Jackson. E vai ter essa câmera aí bem da hora. Cadê? Aí ó. E pegar o Small Magic Pack. Small Magic Pack não. A bala de use. Use não. Porra, tá errando, hein. Magnus. E subir novamente até o topo da esfinge do Michael Jackson. Pelo mesmo caminho que a gente desceu. E o mesmo caminho que a gente subiu pra pegar a Zuzi. Que é o único secret da fase. Aqui ó. Pulando essa pedrinha. Mira ali. Nossa, tô gripado hoje, hein. Foi mal aí se sai alguma coisa. Ia atrapalhar o vídeo. E beleza. Chegando aqui no topo vocês coloquem um dos Ankh aqui. Vai tá mostrando a porta de lá de baixo. E depois um outro Ankh bem aqui na frente. Bem na testa aí do Michael Jackson. Passando o carro da Pamonha aqui. Não sei se vai sair no vídeo, mas... Beleza. Pamonha tá aceitando até cartão de crédito. Só pra você ver que a situação tá crítica. Beleza. Agora vocês vão fazer o mesmo caminho. Que a gente usou pra pegar a Zuzi. Só que vocês vão virar pra essa parede e descer. Aí a Lara vai dar uma... Roladinha por aí. E vocês vão se jogar no canto preto novamente. Agora é só ir se jogando. Beleza. E pular nesse lugar aí. Que na primeira vez que vi esse lugar eu fiquei aflito. Não sei porquê. Olha o tamanho desse lugar. Pro tanto de água que tem. Dá até agonia. A primeira coisa que vocês vão fazer vai ser vir na estátua da esquerda. Pra pegar a bala de 12. E depois ir no meio delas pra pegar a bala de Uzi. Tentei economizar a bala de Uzi também nesse jogo. Porque ela não aparece muito frequente não. Não é igual a bala de Magno e 12. Se bem que 12 também não aparece direto não. Acho que tem umas 25 balas só dela. Depois disso vocês vão descer. Não é a estátua do da direita. E pressionar a alavanca. A água vai tá te puxando. Vocês podem ficar parado. Vocês vão sair nessa área aí. A partir desse momento a água foi drenada. E o lugar está com pouca água. Vamos pular agora aqui. Pulo médio. Só seguindo os caminhos extraterry. Chegando aqui peguem a sua Uzi. Que vai ter mais um bicho voador. Último da fase. Olha aí. Vire aí rapidamente pra sua esquerda. Que vocês vão conseguir dar uns tirinhos nele. E já consegui travar a mira nele. E vamos atirar. Tira a Lara. Aí. Agora se joga. Aqui vocês podem pular bem rápido. Aqui na topa aí desse gato. E bem aqui o maior secret do jogo. Na minha opinião nem é secret ainda. Devia ser. Vai ter um large magic pack bem nessa orelha aí. Grudadinho. Chegando aqui vocês se pendurem. E segurem o botão de andar. Dão um. Dois. E três. Três passos no máximo. Vocês tem que atravessar mais ou menos essa linhazinha aqui. E dar um pulo médio. Que vocês vão cair direitinho nessa pedra. Deixa eu ver. Agora a gente desce normal. Desce por aqui mesmo. E pressiona a alavanca. Ela vai estar abrindo uma porta que vai estar no... Na outra estátua. Então vamos até ela. Vai estar bem aqui. E agora já estamos já bem no finalzinho da fase. Mas essa parte é uma das mais difíceis do jogo. Vai aparecer dois daqueles bichos que pula. Vai aparecer o bicho que atira bola de fogo. E ainda a gente tem que enfrentar algum carinha aí. Já conhecido no jogo. Apareceu na primeira cutscene. Esqueci também. De avisar que vai ter algumas balas de magno espalhadas. Vai ter duas. Uma nesses cantinhos. E outras na rampa. Outras não. Outra. Porque só vai ter mais duas. Acho que ela vai estar aqui. Sim. Sim. E lá. Beleza. Aqui a gente vai estar voltando para o começo da fase. E eu vou estar dando um save bem maroto aqui. Cadê? Save. Está salvando aqui no 2. Slot 2. Porque essa parte aqui é... Foda demais. Pega esse negócio e já puxa em a 12. E vamos vindo para trás. Porque vai aparecer aquele bicho lá que faz... Tentem torcer para vir um de cada vez. Comigo sempre vem os dois de uma vez e acabam me ferrando. Então vamos ver quem vai aparecer. Eles vão vir até mim porque eu andei, né? Eles são cegos. Eles vão pelo seu cheiro. Puta que pariu os dois. Olha. 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 Foi boss agora, hein? Vamos ver. Está aqui. Escapou. Puta que pariu. Olha a minha vida, velho. Vem, bichão. Vem. Vem, bichinho. Vem. Vem, bichinho. Vem. 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 Agora pegue sua magna. Tomara que agora eu consigo passar o chefão com essa vida. Vamos ver. Cadê ele? Vem, cavalinho. Puta que pariu. Tá muito perto Ok Quando vocês derrotarem esses caras aí Vocês vão vir até esse negócio aqui E colocar a pedrinha Vocês acabaram de pegar Caso vocês não tenham zerado esse jogo Sem usar nenhum Magic Pack Sem usar nenhum Magic Pack Querendo todas as kills Vocês matem esses bichos aí tranquilamente E chegando aqui já equipem a Uzi E quando vocês subirem ali em cima Já virem pra direita Que o chefão vai tá bem ali Provavelmente ele me acerte uns tiros Mas acho melhor eu salvar aqui Na moral Passar aqueles bichos de novo Acho que eu vou salvar bem aqui É um slot pra cada cagada Olha ali Beleza Vamos se jogar e vamos ver o que ele vai falar pra gente Beleza Matamos eles Eles não Ele bem rápido e fácil Com a Uzi pelo menos E aqui vai tá mais uma peça do Skion Se não me engano é a última ou é a segunda Não lembro Mas agora sim Vamos salvar né Que é muita treta Final da fase E pegamos E é isso pessoal Clique em gostei Ver o vídeo Compartilhe com seus amigos Inscreva-se no meu canal Comentem E é isso Falou Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau